Olá pessoal, voltamos aí pra mais um vídeo do AFK Journey, chegado o dia aqui, na verdade tem alguns dois dias que eu tô com esse baú aqui, mas eu não tava conseguindo gravar pessoal, mas de qualquer forma, mesmo atrasado, não ia deixar de mostrar pra vocês minha opinião, até porque tem pessoas que vão pegar ele depois né, então pode ser que alguma coisa que a gente fale aqui faça sentido, tranquilo? Vamos ver nosso baúzinho aqui, ver o nosso raciocínio, ver quem é que a gente vai escolher, tranquilo? Fica no vídeo. Então pessoal, chegamos aqui no nosso baúzinho e o que a gente de cara pode dizer pra vocês, isso aqui não vale de jeito né, maneira, então tipo é pior das coisas, porque nem pra você dar um tiro de 10 serve isso aqui, então eu acho que eles vacilaram que pelo menos, era pra colocar aqui os 3 mil do tiro do banner né, então pelo menos isso, mas nem isso os caras fizeram, então isso aqui esqueça, certo? De cara, se você não tem upado, velho, não tem, o personagem é top demais, então Toran inquestionava, se o seu não está topado, essa é a escolha e esqueça o resto. O meu inclusive só falta essa cópia, então pegando essa aqui o meu vai estar topado, então com certeza a minha escolha será essa, ok? Mas vamos dizer que você já topou, muita gente já tem ele topado, então eu viria ou pra essa opção ou pra essa opção, por que isso? A Rewin, ela me ajudou muito no meu time de PVP cara, a cura dela no PVP salva, mas salva absurdamente, então se o meu Toran já tivesse topado, eu até deixei esses dois dias, fiz uns summons aí pra ver se eu topava ele né, Mas não dei sorte, então vou acabar pegando o Toran aqui mesmo, caso eu já estivesse com ele, seria, eu iria pra aqui, certo? A Kassadi, ela é muito utilizada no Reino Onírico, e se você parar pra olhar a facção de Luz cara, não tem tanto DPS assim, então é ela, não tem, não tem muita coisa ali ainda né, Então a gente tá esperando alguns personagens chegarem aí, mas a princípio, seria ela, já o Selvagem aqui, eu nem sei o nome desse infeliz, ele fica em cima de um canguru lá soltando uns mísseis Cara, o problema é que ele, ele dá até um certo dano, tipo, quando você enfrenta ele então, tem hora que ele pipoca seu time todo né, mas você jogando com ele cara, não faz sentido E tipo, a própria composição de perverso, por exemplo, você tem a Antandra, se destaca, o Bruto se destaca, o Smoke se destaca, vem com o Odd, se destaca, e vem a Coco Ele, por exemplo, ele acaba perdendo na função, digamos assim, ele vai bater o que? Com o Odd ali, não tem como E aí vem a Coco com sustento e tal, então o time perverso ele tá bem redondinho ali, sem ele né, digamos assim Então é uma escolha bem complicada, seria essa aqui E eu vou ficar claro com o Toran, como eu falei com vocês, certo? Então vamos ver aqui ele como é que ficou Então tá aqui pessoal, promoveu o cabra aqui né, vamos topar ele E agora é sonhar com os Paragons aí no futuro né Mas tá aí o cabra, topado ao extremo Ele é bicho brabo, é bruto, aqui já são as habilidades da segunda temporada né, que a gente vai falar aí depois Em outro vídeo, mas tá aí A gente tem no jogo, é, alguns acontecimentos aí né, mas eu também vou fazer num vídeo separado Só que, tamo com 12 tirinhos aqui né, aí se eu tiro o Toran aqui, vocês dão risada Se eu não tirar, fica beleza, mas só pra fechar o vídeo, vamos fazer esse sumãozinho aqui Já fiz a edição aqui na lista de desejos pessoal, então pra quem quiser ver como é que tá a minha Tô sonhando aqui com o tumular com a Xemira né, será que vem? Quando vem? Tô sonhando com essa, mas tá aí como é que tá a minha, minha lista dos desejos E vamos lá né, vamos fazer esse tirinho aqui Pra ver o que é que vem Será que vem um lendáriozinho pra gente aí? Será? Vem não Ó, vem uma Antandrazinha ali, já valeu Valeu pelo menos né, uma cópiazinha da Antandra Pra quem viu o nosso vídeo da Asla, eu já consegui uma cópiazinha a mais dela Tô faltando aqui 4 né E tamo aqui na nossa saga, a gente já se arriscou Então vamos tentar topar o máximo que a gente puder aí dela Beleza pessoal, então espero ter ajudado Se você não tiver feito sua escolha ainda Joga aí nos comentários se você concorda com a minha escolha Se você escolheu o Toran ou quem foi que você escolheu Joga aí pra gente ficar sabendo, beleza? Então é isso, até a próxima Fui! Fui!